Oi, amiguinhos! Tudo bem? Hoje estamos aqui com uma nova fazenda! Uau! Pintada! Quem que pintou essa fazenda, Felipe? Eu! Olha, amiguinhos, nós fizemos uma fazenda nova! Que linda que ficou essa nova fazenda, né, Felipe? Sim! E o que é isso que você tem aí, Fê? É, brinquedos novos! Brinquedos novos, amiguinhos! O que temos aí? E? Esses são os dois lutadores tentando roubar o dinheiro! Meu Deus, vamos abrir pra nós ver? Isso! O Felipe vai abrir, amiguinhos! Olha, que legal! É pra nós enfeitar tudo, pra nós enfeitar a nossa fazenda, amiguinhos! Os animais estão aguardando pra entrar dentro da fazenda! Mostra pra nós, Felipe, o que que tem aí? São todos os animais novos que nós compramos pra colocar na nossa fazendinha! O que mais que tem aí, Fê? Abre pra nós ver! Nossa, que duro! Mostra aqui pra nós! Olha, amiguinhos, nós compramos um monte de bois! Pra nós colocar na fazenda, né, Fê? Sim! E? Dinossauros! O que que é, Fê? Dinossauros! Dinossauros grandes e coloridos! Pode abrir, Felipe! Primeiro, eu vi os bois! Então, puxa forte, Fê! Uau! Uhul! Mostra pra nós, Felipe! Uau! Quantos? O que que nós temos aqui? Acho que isso aqui é pra nós colocar no chão, amiguinhos! Temos cerca! Olha que legal! Daí temos muitos animais! Olha, temos vários bois! Este boizinho branco, vermelho... O Felipe tá abrindo ali! Esse aí é pra nós colocar no chão, pra nós fazer o cenário da nossa fazenda! Mostra pra nós, Felipe! Que lindo! Que lindo, amiguinhos! Ah, olha que lindo! Tem o lago! Nós vamos colocar lá e depois nós vamos colocar tudo a cerquinha ao redor! A mamãe abriu os zanzauros! Abre lá, Fê! Aí, abriu, Felipe! Olha! Um dinossauro! Um dinossauro azul! Ele é simpático! Deixa eu ver! Olha, é um dinossauro feliz, amiguinhos! Tem dois azul... Um verde... E um amarelo com pescoço gigante! Onde é que nós vamos colocar, será, amiguinhos, esse aqui? Vamos achar um lugar pra daí nós colocar e colocar a cerquinha? O que você está montando, Felipe? A cerquinha! Eu montei uma outra! O Felipe montou mais uma parte, vamos lá! Ó, amiguinhos, nós escolhemos este lugar pra nós fazer a parte onde nós vamos colocar os bois coloridos. Amiguinhos, já colocamos uma parte da cerca. O Felipe está dentro do curral montando a cerca, amiguinhos! Mais um pedacinho pronto! Vamos colocar lá? Vamos! Amiguinhos, ficou prontinho o cercado onde a gente vai colocar todos aqueles bois coloridos. Vai ficar muito bonito, ó! Porque daí tem as máquinas aqui atrás, tem o caminhão boiadeiro e aqui vai ficar os nossos bois coloridos. Amiguinhos, o Felipe está trazendo o caminhão pra nós pegar os nossos animais. O Felipe que pintou a porteira, amiguinhos! Ó, abriu! E agora nós vamos começar a carregar todos os nossos animais. Nosso grande cavalo! O cavalo não quer entrar, Felipe! O cavalo não quer entrar! Ele é muito grande! Pronto, entrou! Ah! O Felipe colocou o cavaleiro e estamos carregando mais bois! Amiguinhos, o Felipe está enchendo o nosso caminhão boiadeiro. Prontinho! Abrindo a nossa porteira. Nosso caminhão boiadeiro vai entrar. Vamos colocar ele de ré. Pode abrir a portinha e descarregar os animais. Primeiro vai ser o nosso boi colorido. Nosso primeiro boi. Outro boi. Bí, bí, bí. O caminhão chegou no pé. O Felipe trouxe o caminhão aqui perto, amiguinhos, pra nós descarregarmos todos os bois. Coloca esse tomando água no rio. Bicho! Quase que o rio levou ele embora. Vamos colocar esse tomando água no rio, amiguinhos. Olha, amiguinhos! Colocamos todos eles aqui, ó. Vai secar nesse cercadinho. Agora nós vamos descarregar mais animais. Primeiro o cavalão. Descarregamos o cavalo aqui. Veja eu! Do lado do trator. Colocamos o cavaleiro aqui. Eu tenho mais outro cavaleiro descendo da carroceria do caminhãozão. O Felipe está levando ele junto com o seu amigo. Aqui ficaram os cavaleiros, amiguinhos. Nesse cantinho. Vamos buscar mais animais? Vamos! Vem, Felipe! O que você está fazendo, Fê? Colocando eles no caminhão. Caminhão! Estamos carregando, amiguinhos, mais animais para a nossa fazenda. Nosso caminhão boiadeiro está quase cheio, amiguinhos. Pronto, Felipe. Pode fechar. Muitos animais chegando na nossa fazenda. Felipe fechou a porteira maior para abrir a menor, para os animais não escaparem, né, Felipe? Se nós deixamos essa aqui aberta, o que acontece, Fê? Um carlinho mais sai! Eles saem correndo. Olha, eles fogem, amiguinhos. Volta, volta, cavalinho. Volta! Faz ele voltar, Felipe. Olha, amiguinhos. Se a porteira fica aberta, o que acontece? Eles fogem! Então, por isso que o Felipe sempre fecha, né, Felipe? Vamos colocá-los para dentro, para eles não fugirem. Viu? Viu quando abre a porteira e eles saem? Então, nós deixamos sempre ela fechada. Agora, o Felipe vai descarregar mais animais para nós colocarmos no nosso super curral. Os animais grandes nós vamos deixar aqui no curral grande. Mais um boi descendo, amiguinhos. Olha, legal. Vocês não podem fugir, não. Vocês têm que ficar aí, boizinho. Ele estava fugindo porque ele queria ir no novo curral, por isso. Ah, olha só, amiguinhos. Esse boi estava fugindo porque ele queria vir aqui junto com os outros amigos dele tomar uma aguinha, né, Felipe? Nós vamos colocar eles aqui, então. Tomando uma água. Esse aí também. Quer ir ali com os amigos dele. Ah, olha ali. Está esperando para entrar, amiguinhos. Vamos colocar ele aqui. Prontinho. Olha que lindo. Os tratores estão ali, ó. Do lado da nossa fazenda. Está chegando um trator no nosso curral. Nosso cachorro entrou no nosso trator. Temos um cavalo. Vamos descarregar os outros. É hora da vaca descer. O cavalo também quer descer. O doador tem que cair. Sair. Vamos tirar a vaca, então. Prontinho. Já descemos mais este cavalo. Amiguinhos, precisamos colocar rápido nossos animais na boiadeira. Eles precisam entrar no curral porque senão vai ficar noite e eles vão ficar com medo. Felipe, me ajuda a colocar. Vamos colocar que vai ficar noite. Coloca, Felipe, todos eles. Prontinho. Colocamos os animais dentro da boiadeira. Agora vamos colocar o nosso curral. Caminhão entrou. Caminhão entrou, amiguinhos. Vamos descarregar os animais agora. Vamos organizando eles aqui, amiguinhos. Olha, amiguinhos. Está ficando muito linda a nossa fazenda. Vamos descarregar a nossa vaca. Vamos descarregar a nossa ovelha. A nossa zebra. Agora vamos descarregar a nossa cabra. Olha, amiguinhos. Prontinho. Colocamos ela perto dos bois. Olha, amiguinhos. Que legal que ficou. Estão ali todos os animais. Amiguinhos, agora nós vamos carregar os dinossauros. Nós vamos colocar eles num breque a parte. Porque eles são muito grandes. E eles podem machucar os nossos animais. Não é, Felipe? É, que eles daí podem machucar e estragar o seu cossumzinho. Os dinossauros estão entrando, amiguinhos. Amiguinhos, nesse breque nós também temos uma toateira. Bem pequenininha. Daí o Felipe vai abrir a portinha agora do nosso caminhão. E vai descer os dinossauros. O papo caiu. Deixa eu fugir. Não pode fugir, dinossauro. Vocês têm que ficar aqui no breque. Amiguinhos, aqui nós colocamos só os dinossauros nesse breque aqui. Pode fechar a porteira, Felipe, para os dinossauros não fugirem. Porteira dos animais. Temos que fechar tudo. Felipe vai fechar antes que os animais fujam. Tá ficando noite. É, fecha, Felipe. Amiguinhos, então agora nós vamos mostrar como que ficou a nossa fazenda pronta. Então a nossa fazenda ficou assim. Ali onde o Felipe está é onde a gente consegue manobrar o nosso caminhão boiadeiro. Aqui nesse canto ficou o breque dos dinossauros. Porque eles têm que ficar só entre eles para eles não machucar os outros animais. Porque são muito grandes. Aqui, amiguinhos, ficou o local onde nós estacionamos o nosso caminhão boiadeiro. Aqui, amiguinhos, ficou então o estacionamento dos nossos tratores. Que é a caixa que o Felipe pintou. Bem colorida e ficou muito lindo. Combinou com a nossa fazenda. Nós temos o tratorzinho ali para ajudar nos trabalhos. E daí temos muito pasto. Essa fazenda ficou muito linda, né, amiguinhos? Ficou bem colorida. Conta para os amiguinhos, Felipe. Quem teve a ideia de colorir a nossa fazenda? Eu! Quem que pintou cada partezinha dela? Eu! Foi o Felipe que pintou, amiguinhos. Toda cerca, pintou os portões. O Felipe está vindo com o trator. Esse é o espaço onde a gente pode manobrar o nosso trator. Amiguinhos, ficou um espaço bem legal. O Felipe consegue entrar dentro da fazenda para brincar. Convida o papai e a mamãe, amiguinhos, e faça na casa de vocês uma fazendinha para os brinquedinhos de vocês. Fica bem joia, né, Fê? Sim. Se vocês gostaram da fazendinha nova, inscreva-se no canal, dá um sininho, dá um joininho, e tchau! Beijo! Até a próxima, amiguinhos! Até a próxima! Tchau, amiguinhos! 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 E aí Amém.